Gota mil mais, Tineu Mano Não to vendo ninguém jogando aí Vai pegar essa cadeia aí, Tineu? Não pega não Bem pessoal Aqui é dez por cinco Eu tenho que fazer dez contas Ele tem que fazer cinco Valendo um latão de cerveja Não é isso? Sim, confirmado Então tá bom Já saiu perdido você Não se preocupa não Mas tudo bem Mas não precisava nem jogar isso Ele tá metido a jogador É porque ele sai a partida Ele sabe que ninguém sai a partida Ele tá metido a jogador mesmo Pô, é quem dá colete de chá Quer eu ganhar primeiro pra ficar metido pra ele Ele tá metido Ele tá metido a jogador mesmo Pô, bobo rapaz Esse aí eu conheço em cor e tal piada Nossa, o que você tá querendo ir O que você tá querendo ir Não existe Não exerce A gente empatou, tá bom Melhor que eu perder Essa aqui é jogador Essa aqui é jogador Não, se entrar em partida Que eu tenho Eu tenho recurso dela Ela começa a cantar, começa a sambar Não adianta não Então eu botou o chão ali pra cagar Eu tô com a barriga Eu tô com a barriga Que dor de barriga Que dor de barriga Perdeu a primeira e começou a falar Que tava com a barriga Aí desgastou Seu metro dez ele cagava dentro dos barriga E trago Que dor de barriga Que dor de barriga De barriga Que trabalho inteiro comigo Nem parou pra pensar, tá vendo Ainda Descumado Eu já ganho não de qualquer jeito Eu já ganho aquele jeito Eu não quero também Quando eu quero brincar cedo eu brinco Eu tô acordando ainda, Jorge. Quando você ficar na posição, já ia pensar pro outro cara não. Às vezes tem refúgio, às vezes não tem ainda. É, mas aí... Não tem mais aí, nem mais ali, nem mais lá. Ahn? Eu jogo lá mesmo. Onde eu checo? Esse cara vai ser o frente hoje, né, filho? Ele vai empatar essa partida ainda. Teve o quê? Pra cá, por causa da posição. Isso mesmo, rapaz. Ah, se preocupa, não tô, né? Não sei, não. Será que ele empatece por mim? Claro que vai. Ah, pode não. Achei que eu ia ganhar. Mas, realmente, essa partida... Por isso que agora ele vai ganhar, agora. Por isso que eu te falei, filho. Pode chegar, filho. Jogador. Tem que chegar. Você que já ganhou, porra, a pé, não. Vai ganhar? É sério? É. É. É, tu liga, tá? Olha, tá batendo aqui, né? Olha aí. Vai sofrer e tá empatado. Ganhar lá, né? Pode sofrer e ganhar lá. Pode sofrer e ganhar lá. Vou dar aqui. Deu? Uhum. Deu mesmo. Tá doido. Eu vou montar aqui. Não vou montar aqui. Não vou montar aqui. Pera aí uma coisa. Você montou ali, né? Não sei se ele bateu aqui, não. Eu não... Ah, não. Eu tenho um duadão. Um duadão. Eu tenho um duadão. Ele deu duas. E aí,reet. Um duadão. Tem um duadão lá, não. Quero lá? Um duadão. Um duadão. Um duadão. Um duadão, né? Um duadão. Um duadão. Um duadão. O que é a luzinha do Bojo? Não tem mais não Tem mais não? Fechou que é em barzão? Ah Almoçando naquela do Neto dele Eu sei que é preto Neto de quem? O Paulo não chama assim pra comer lá não? Aquele Paulo não chama pra tomar um café lá Por que será? E chega aqui e quer vender queijo Quer empurrar entre os outros Nunca chamou Qual o Paulo? Ele é da praça? Aquele Paulo é da praça Paulo do Telão Paulo do Telão Não é da praça Paulo do Telão Aquela risadinha com a chapa dele Ele não chama não que ele é pão duro igual Paulo do Telão É Nós passamos lá na casa dele Bebê é mais fácil um cara estranho Nós chamar a gente pra tomar um café lá Vai lá Vai lá Vai de lá Vai de lá De lá chama O Paulo já nos chama Ó a comida é ruim mas Quer não sair de casa? Não Não Você é do bode te ama também Não dá nem me conhecimento Tem esse é do bode e de bode Você não? Vézinho né Vézinho né Ah é tá velho Sinuca então não tem lá mais não 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 Eu me conheciam Foi essas pessoas lá Eu já vim aqui Lá do morro Lá em cima Teve Vocês chegaram lá cedo Sábado foi? Não Então que horas? Chegamos lá À noite À noite? É Então foi parando pela cidade fora Nós não ficamos perto do centro Lá na minha Fechei de feita Ah Ele não vinha Ele não vinha Estão parando lá Que a mulher não dá uma carona mesmo Parou lá É Ele não vinha só fazer um tal posteló Dá cara a mulher É isso Ele não vinha de cada coisa Ele não vinha O pior é que tem que deixar ele pra dele É não pode Pode Não é que ele tiver Rapaz Mas é que ele A mulher falou assim Não Vocês tomam só um bifinho Pra passar rápido pra vocês É cara Pra não demorar mesmo A mulher não queria demorar então Tá com cuidado Comprou o tal bifo Comprou a costela Comprou a cerveja Comprou Sabe quando deu a despesa lá? 160 reais Lá Na casa da mulher Dividiu a três É E não tava proibido isso Tava não A mulher tomou Eu achei que ia fazer Passar na casa da mulher Passar só Mas eu achei que ia fazer tudo Olha que lindo Será que tá sendo gravado? É três Calma Você vai ver aí Você vai ver aí Vou comer as três Não é quatro É quatro É quatro Volta aí que é quatro Você vai comer O que é quatro? É três É três É três Você não sabe de nada não É quatro 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 Tá filmado Tá filmado Enquanto você cai nesse balão E você não vai pra frente Não, ele tava escondido ali É amarelo É qualquer um que vê esse balão mesmo Eu ia mais mais paciente com isso Perdão Perdão Pra você ir mais balão ninguém dá Não Ninguém tá dando balão no Amaral Dá balão direto Pra o ministro e o peixe Não É sem jogar com o touca Amaral ninguém tá dando balão no Amaral não Indicar no balão direto Você vai comer isso Ei E malão Calma gente Eu ia jogar dez Rapaz aí, como pararam? Calma. Como pararam? Estou com estela. Eu vou com estela. Eu vou com estela. Eu vou com estela. Eu vou com estela. É, compraram um filho de grito. Passaram. Passaram lá em... Alguém jogou no meu quintal. Minha mulher... Passou a pena essa partida agora porra. Eu quero ela de novo. Passou a pena essa partida. Eu quero essa partida de novo. Você passou a pena essa partida. Eu quero ela de novo. Você passou a pena essa partida. Proviso também? Passou a pena essa partida. Se ele não fez, se ele não fez. Ah. Se ele não fez, se eu tiver... Quando eu tiver essa partida eu morrer e... Se ele ter 6 horas... Ficou tudo lá para a mulher? Agora falta de novo. É, é, é. É, não tem... Já pensava que ela empata. Eu não queria perder tempo. Então, deixa eu tomar lanche. Ficou um pouco lá para ela. Entendeu outra aí? Não. Não. Você vai de 2 pontos de jogar e pontos de empata. É, a mulher... A mulher dela não tem essa... Não tem essa... Não tem essa... 1 a 0. 1 a 0 na placada Globo. 1 a 0 porque a gente tem que fazer 10 talvez. De lá para cá... Daqui para lá parece que ela vai assim... E cida. Muito jogo aí. Você vai esquecer da mulher mais não? Não. Esquece não. Não. Eu não quero nem comentar esse pé dele. Hã? Eu não quero nem comentar esse pé dele. Hã? É. Uma carta... Alguém joga? 160 reais. Aí, inventar aqui pra você ver... Pimentar 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 aqui pra você ver... 160 pra... 160 pra 4? Aí é que eu fiquei mais... 40 reais pra cada homem. Pois é. Se comprar 30 contas de carne, derra para comer todo mundo. Todo mundo. A mulher que fez de um arroz, a mulher dava. É. Ele não queria nem arroz. Ele não queria. É só pra ouvir. A gente passava antes. Vou mesmo. Então fazia tal. Vai mesmo? Eu vou mesmo, eu vou mesmo, eu vou mesmo... Ó. Obrigado por isso. Gostei dum. 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 Quebrou aquela pontinha, as pontas, quebrou tudo. Achou, choveu? Achou. Mais uma. Não passou. Eu não consigo atravessar no canal. Ah. Tem jefes. Canarinho, vento e canarou. Eu? Desafio, eu atravesso. Andando, andando consegui atravessar. Carma, Carminha! Assim tu matou com um par de mulher. É, porque ele é no celular, não se compreendo. Se as vezes entram, vai, 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 vai... É aqui, ó, na mesa, na frente, cada pedra, ele vai. É assim, na frente, ele vai, vai. Vai, vai. Chega do outro lado, e ele, ele... Já ficou mais... Duas. Ficou lá pra atravessar pro outro lado, né, que eu fiquei assim. Gente, pro tiozinho, eu ia pra atravessar, mano. Pelo menos, você deu duas. Pelo menos, você deu duas. Não vou empatar o outro. Se você não der pelo menos duas, como é que vai empatar o outro? Aí... Jefferson Magelo Liu, manda... O cara atravessar de lá pra pegar cerveja. Quais cerveja? É, pegar pra eles lá, que tá na caixa. Aí, vai atravessar pro outro lado também. Onde está, ou pro outro lado. O que que ele está fazendo no carro? Ah, você fica no carro pra pegar cerveja? Vai, que o cara tem 18 quilos de bala. É, rapaz. É, quase descobriram. Ele foi pegar cerveja lá? Foi. Eu vou entrar botando. Ele é rico. Bota ele lá no nome dele. É mesmo? É. O que ele tá fazendo aqui? Viva lá? Viva lá. Tudo bem. Viva lá. Aí, eles vão lá. Aí, eu comecei no... Esse é o autor do Matheus. Viva lá. Viva lá. Aí, o Maninho brincalhão demais. Viva lá, o Maninho e... E aquele... É. Aí, ele tá brincando. Viva todo mundo. E quem não sabe a vida, brinca. Viva lá. Ia dando abração. Não sei o que eles bebiam. Viva lá. E aí, os caras, os caras, ó. Tava dois caras e uma menina. Uma mulher. E, não tô saindo a papo deles. Não tá bebendo? Fiquei só olhando aqui. É, ficaram os oitinhos. Não sei que os oitinhos é qualquer som não. Aí, vai, vai, vai. Aí, chamaram eles pra ir pra... Outra, a gente foi ele. Me chamaram. Bora, mano. Viu, não? É, já deu oitinho pra ganhar mais vinte. Não, isso é de matar seis tudo lá. Olha que lance, Néo. Ele deu e entrou e eu doadão pra ele. Se ele comer lá no carrilão, tá no sal. Se não comer no carrilão, tá no sal também veio. Pronto. É? Vamos ver se vai. Empatou. Olha que lance, Néo, seu otário. Aqui a tuca mais, uma vaca. Eles não foram, não. Não sabia. Não foi, não. De quanto? Um. A zero. Os caras... Saí da água primeiro que nós. Ficou lá fora. Onde tinha que ir lá. Boteque, primeiro boteque. Ficou lá fora. Porque os carros pararam tudo ali, né? Meu Deus. Quando nós entramos no carro, esses filhos nós entram no carro. Aí, os três, os quatro. 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 Minha mulher entrou em um carro. Caraca. Quando nós entramos no carro, eles viram. Aí, despediu dele. Manel, quando nós chegamos no boteque. Apenas a frente. Ele já tá hoje. Hã? Jogou atrás. Jogou atrás. Jogou atrás. Jogou atrás igual nós. Daí. É uma coisa. É uma mulher assim. É uma mulher assim. É uma mulher assim, né? O que que esse cara tá que essa? Eu tava do mesmo, quietinho. O que que esse cara tá que essa? Doido. A gente não colocou lá, entrou para as mulheres, assim... A gente vai para dentro, essa mulherzinha, vai para as mulheres. Eu já tentei... Ver de tudo para te esquecer... Que eu até encontrei... Legal! Vamos lá, vamos almoçar agora? Não, vamos... E aí, desgarrado lá. Manel... Jéssie... Jérômeus... Os caras... Vamos para a cachoeira... Os caras chamaram... Não foram lá... Eles foram lá... Aí... Os poucos eles chegaram, né? Os poucos eles chegaram... Chegaram, a gente já tinha que tomar banho... E eles tomaram banhão... Chegaram, do jeito que eles chegaram lá e... Almoçaram e tal... Eles chegaram... Nós vamos almoçar... Foi na hora do almoço... Aí eu falei com eles... Um queso e um... Um paninho... Gente... Vocês fazem... Quem pagou essa beija lá? Foi esse? Esse cara... O cara é badira, rapaz... Pelo que você falou aí? É... 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 Eu paguei... Pagou duas? Pagou duas? Ele pagou quantas? Nenhuma... Gente... Aquele cara... Onde eles mostram as marcas da bala... É... Não precisa nem da confiança... Que esses caras amados... Gente... Não é... Você dá confiança... Que esses caras... Ali... Tá igual uma bomba... O... 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 Acendeu pra vir... Só falta chegar lá na bomba... Pô... Se chegar a polícia... Prende ele... Prenda... O que tá junto... Se vir o cara matar... Mata ele... Mata quem tá junto... E aquele... É mentira... Não tem dinheiro também não... Seu meu Deus... Que é dono... Que é... Que é rico... Que é... Bandido rico... Tem carro... Sério... É carraço... Tem que as porqueiras não... E não dá para os caras... O cara do governo também não... Aí... Não... Não... Ele tá contando a história... De outra pessoa... Não é dele não... Não é dele não... Tem gente que foi na mão dos caras... Tá vendo? Aí depois... Hoje ele falou... Hoje ele falou comigo... Que eles pagaram... Fui dez cervejas... Hoje... E os nossos aqui, né? É... Porque eles não pagam nada não... Os caras não pagam nada... Talvez eu já apercebi... É... Aí... Na hora... Não tem esse pôr... Não tem que não ser pra eles... Tá vendo? Pra não misturar... Tá vendo? Nesses campos... Vem com as pessoas... Não me dá atenção não... Não dá atenção se você pensa... Não o cara falou que se for de bala... Se livra daquilo... Não dá atenção mais daquilo... Tá... Mas vocês... Colou junto? Colou junto... Pensando que... Já conheci o quê... Deu de 18 anos... Aqui... A gente... Vai... 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 E eu falei... Devaninha... Devaninha... Você tem lá que... Vira... De atenção todo mundo... Não deixando de abraçar... Todo mundo... Vira... Nem todo mundo gosta de abraçamento não... Vira você... Não tinha outra... Você falou... Lá do dentro da Bahia... Mas a gente já lembra... Também... Não tinha outra... Pegou... O... 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 O negócio foi... É... Tá... Não pode falar... É... É... Mas tá lá... Os caras estão escutando... Você tá dentro da Bahia... Não tem a condição... É... É... Você achou bonito... O cara falou... Ah... É... É... Como é que... Oi... Eu estou aqui... É... Melhor... Eu estou... Não vai... Não desculpando... É um大zin... Eu estou aqui... Não sedia... Minha... Eu estava aqui toda hora... Para levantar... O que é Jer missiles... Eu pulo levantava... Não vou não... Eu estou por... Também tem problema de joelho... Não sabe? Já tinha bandido... Eu fiquei ninho... Fiquei lá... Comido... Meu Deus... Não sei se desatirava... A gente me chamou lá! Olha que linda! Amaral, olha que partida linda! Eu vou tentar, eu vou deixar! Eu tenho tudo, Amaral! Eu tenho tudo pra ganhar! Entendeu? Eu tenho tudo pra ganhar! Eu acho também! Eu tenho tudo pra ganhar! Eu tenho tudo pra ganhar! Tá tudo ganho! Amaral, eu tenho tudinho pra ganhar! Eu vou botar a peça! Peraí, 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 peraí! Eu quero ver o negócio aqui! Eu tenho tudinho pra ganhar! Vou fazer duas damas ali ainda, Amaral! Tá, você tem um monte nessa rua! Aí já é de onde? É de onde? É de onde? Aqui também é! Aqui também é! Aqui também é! Essa aqui que não vai ser nunca! Meu Deus! Então... Então... Tá sendo gravado, ó! Tá tudo gravadinho! Toda dama? Tem duas damas! Ei, Amaral! Agora fala pra ele que acabou o jogo, hein, Amaral! Acabou o jogo aqui! Acabou o jogo aqui! Fala pra ele, Amaral! Tá bom, Amor! Eu ia te ver, né, pra ver qual o meu que eu ia mandar! Não tem lugar pra ajudar, não? Tá bom, Amor! Obrigado! Eu ia ver qual o que eu ia mandar! Dois a zero! Tô dando ponto de vantagem! Cinco pontos, tô dando de vantagem! Boa sorte! Valendo cerveja! Tá bom! Eu... Eu tenho que fazer...